Música Nesse dia 8 de julho, nós celebramos dois santos que fazem parte também das histórias do Novo Testamento. Estamos falando de Santo Áquila e Santa Priscila. Áquila e Priscila tinham uma vida unida, sempre em movimento e com um olhar fixo em Cristo. O seu dinamismo em dar testemunho de fé chamou a atenção de Paulo de Tarso, do qual se tornaram amigos íntimos. Os poucos dados sobre a vida deste casal podemos encontrar nas cartas do apóstolo dos gentios e nos atos dos apóstolos, quando Paulo elogia os seus amigos. Áquila era um judeu, nascido em ponto, na atual Turquia. E ao emigrar para Roma, apaixonou-se e casou-se com uma jovem romana chamada Priscila. Juntos, eles iniciaram uma fábrica de tendas e juntos converteram-se ao cristianismo. Mas não puderam permanecer muito tempo na Cidade Eterna, por causa do edito promulgado pelo imperador Cláudio no ano 49, que previa a expulsão de todos os judeus acusados de fomentar tumultos. Áquila e Priscila transferiram-se para Corinto, uma cidade cosmopolita onde prosperava o culto a Afrodite. Ali encontraram Paulo, que o hospedaram em sua casa e o envolveram em seu trabalho para que pudesse providenciar o necessário para sua subsistência. A amizade deles, arraigada em Jesus, nunca se interrompeu nem quando Paulo decidiu voltar para a Síria. Na cidade jônica de Anatólia, centro de intercâmbios culturais, religiosos e comerciais, os três encontraram-se novamente. E ali, Paulo morou por mais de dois anos e fundou uma igreja. Áquila e Priscila, sem deixar as suas atividades comerciais, ajudaram-no na formação de novos convertidos. De modo especial, acompanharam a iniciação cristã de Apolo, um judeu de Alexandria, profundo conhecedor das escrituras. Ele ficou fascinado pela catequese deles. E ao cessar o edito imperial, concernente à expulsão dos judeus, Aquila e Priscila retornaram a Roma, sempre propensos ao zelo missionário e ao testemunho do ressuscitado. Nada se sabe sobre a morte dos dois esposos. Há quem identifica Priscila como Prisca, a primeira mulher mártir decapitada e venerada na Igreja Homônia, no bairro romano de Aventino. Mas o importante é que são também reconhecidos santos pela história que construíram, juntamente com o grande apóstolo São Paulo. Por isso, nesse dia, peçamos a sua intercessão. Santos, Áquila e Priscila, rogai por nós. Música 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 Música